Olá amigos do SBT News, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Arbindo Ferreira e no Tech News de hoje eu vou explicar pra vocês toda essa polêmica por trás aí do chamado Gatunete as caixinhas de televisão que a Anatel agora vai tentar uma alternativa pra barrar aí o conteúdo clandestino, pirata, eu já vou explicar mais sobre isso, depois a vinheta. Olha, tá aí um assunto polêmico, viu gente? O tal do Gatunete ou as caixinhas, também conhecidas aí como TV Box em que você instala em casa ou paga uma taxa fixa ou às vezes até uma mensalidade e passa a ter um monte de canal, esses canais aí considerados pela Anatel clandestinos uma vez que você não está contratando um serviço homologado oficial. E nos últimos anos a verdade é que a Anatel tem meio que tentado barrar essa prática mas parece um pouco enxugar gelo, porque fazia apreensão aí de milhares de caixinhas o problema continuava e todas essas coisas e agora a agência vai tentar uma tática diferente mas deixa eu explicar um pouco pra vocês, porque eu andei pesquisando aí depois que a notícia saiu tem muita gente que tem muita dúvida, não entende direito, vamos lá. Essas caixinhas aí, que eu vou chamar aí de TV Box pra simplificar o entendimento de todo mundo são equipamentos que são como se fossem minicomputadores eles rodam normalmente um sistema operacional muito parecido com o dos celulares que pode ser um sistema operacional Android, por exemplo e executam uma série de programas. Existem algumas caixinhas que são homologadas pela Anatel e essas caixas servem pra gente transformar uma TV que não é smart numa TV smart então eu tenho uma TV lá que não tem nenhum acesso à internet em casa eu vou na loja desses lugares oficiais, compro essa caixa homologada e ela vai permitir que eu instale os programas de serviços de streaming então eu posso ter nelas Netflix, posso ter HBO, posso ter YouTube então eu vou pagar pra esses serviços e vou rodar nessa caixinha então essas caixinhas estão liberadas o problema é quando eu uso essas caixinhas pra instalar algum programa que serve pra acessar TV que não é considerada legal uma TV ilegal considerada pela Anatel em que eu estou pegando canais que normalmente seriam assinados diretamente da operadora e tô pagando uma taxa mais barata ou eu compro uma caixinha não homologada e aí ela já vem com esses programas instalados e então eu passo a assinar lá, às vezes, centenas de canais tudo por uma taxa simples e às vezes tem algumas dessas caixas que você paga até uma taxa única ela vai funcionando por um período tem prestadores de serviço aí que fazem a manutenção de tempos em tempos e instalam e atualizam esses programas existe toda uma mini-indústria funcionando nesse sentido pra fazer esse esquema e a Anatel nos últimos anos tem tentado combater principalmente com as caixinhas piratas mas parece não ter funcionado e dessa vez a agência vai agir um pouquinho diferente como que ela vai fazer? ao invés de atacar as caixinhas ela vai atacar a origem desses dados porque esses dados, mesmo que sejam de outros países eles vêm de uma origem de um determinado endereço aqui no Tech News a gente não gosta de entrar muito em termos técnicos mas falando aí de um jeito bem simples vem de um determinado endereço e assim que a agência identificar que esse endereço está transmitindo esse sinal de TV clandestina ela vai notificar as operadoras e as operadoras vão bloquear esse endereço então, de acordo com a agência isso deve ajudar a coibir essa prática todo mundo sabe, né? uma prática muito antiga de difícil coação muita gente falando assim ah, Anatel, pode vir que a gente vai dar um outro jeito as pessoas vão dar outros caminhos e aí então fica essa confusão toda mas agora a Anatel então vai operar de um jeito diferente para fazer com que essa prática pelo menos termine ou diminua aí no Brasil bom, e o argumento principal das pessoas para isso é falar que o preço das TVs por assinaturas é muito caro fica inviável para o trabalhador aí que ganha um salário mínimo pagar e eu também não estou aqui para julgar ninguém isso aí quem vai fazer é a justiça é a agência nacional estou aqui para informar explicar para vocês o que está acontecendo mas a notícia boa é que você pode hoje contratar esse tipo de TV de forma legal e sem ter problemas com a justiça você tem problema de a TV ser cancelada e tem até serviço de graça é o caso da Pluto TV por exemplo que é um serviço oferecido pela empresa Viacom aqui no Brasil que você instala lá o aplicativo da Pluto TV e tem acesso a vários canais de conteúdos diversos para você assistir em alguns momentos vai aparecer uma publicidade e aí que vem o o sentido do serviço ser gratuito você não está pagando mas está assistindo publicidade a Netflix recentemente também lançou um serviço nesse sentido não parece ter ganhado muita popularidade mas tem a opção onde você assinar a Netflix com publicidade com preço mais baratinho não é todo o acervo que está disponível mas tem ali algumas boas opções para você assistir que já estão no acervo tradicional e algumas empresas também lançaram serviços muito parecidos a vivo tem um serviço em que você paga uma taxa e tem acesso a diversos canais e até o grupo Multi a antiga Multilaser que é uma empresa reconhecida por equipamentos eletrônicos também entrou nesse universo lançando o serviço de streaming chamado MultiPlus que tem canais abertos inclusive o SBT em que você paga taxas que começam em R$ 9,90 e tem acesso a mais de 30 canais dentro desse serviço então olha só gente opção é o que não falta e eu não sei se vocês sabiam mas dá para inclusive assistir muita coisa do SBT de graça e tem inclusive filmes no SBT Vídeos vamos dar uma conferida só você entrar aqui no site do SBT Vídeo tem vários programas da casa por exemplo aqui as entrevistas imperdíveis do Danilo Gentili e também tem gente filme aqui para você poder assistir e se divertir e sem pagar nada no 0800 de graça bom então tem várias opções para você poder consumir o seu conteúdo e essas opções sem você tomar nenhum susto de ser cancelado pela justiça ou pelas agências reguladoras inclusive esse gratuito do SBT Vídeos tem muita coisa bacana até eu estava fazendo esse material aqui parei para assistir uns conteúdos umas entrevistas do Danilo lá muito bacana vale a pena você dar uma conferida e ainda falando de serviços de streaming na semana passada eu falei para vocês que estava rolando uma guerra de bastidores para que os serviços turbinassem sua oferta com conteúdo de transmissão de esportes esse é o grande mina de ouro do segmento de streaming nesse ano e eu cantei a bola para vocês iam começar a ter alguns anúncios e foi o caso do serviço de streaming para a Monplus eles fizeram uma coletiva de imprensa da qual eu participei para anunciar e dar mais detalhes sobre as transmissões esportivas dos torneios da Comembol a Libertadores e Sul-Americana campeonatos aí que o serviço para a Monplus vai exibir durante o evento foram apresentados os novos narradores e comentaristas contratados Aleixavier João Guilherme Nivaldo Prieto e Paulo Vinícius Coelho e além do Brasil a Comembol Libertadores estará disponível simultaneamente nos demais países da América Latina é bom a gente acompanhar que essa briga e essa disputa entre essas transmissões de streaming vai pegar fogo esse ano bom, é hora de eu desconectar vou ficando por aqui mas espero vocês no nosso próximo encontro aqui no Tec News um abraço até lá tchau, tchau 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 Tchau